que isso é resultado direto desse mercado que está acreditando nessa ideia que eu passei aqui, de que a inflação vai ser reduzida pela recessão econômica. Vamos ver uma queda de preço, então os investidores começam a entrar short nos contratos de petróleo, derrubando o preço. Só que veio agora um representante saudita, nessa semana, representante da OPEP, dizer que os especuladores que estão derrubando o mercado vão ter uma amarga surpresa, ameaçando seriamente quem está fazendo esse tipo de especulação no curto prazo. E aí muita gente já começa a especular, será que eles vão reduzir a produção de petróleo novamente? Hoje a gente teve uma pequena resposta disso. Nós vimos hoje um dado econômico que mostra que o estoque global de petróleo diminuiu sensivelmente e que, claro, esses países vão precisar renovar esses estoques de petróleo. E o preço vai subir. O que está acontecendo? Exatamente o que eu comentei aqui. A produção de petróleo não está muito alta. A produção de petróleo está atendendo à demanda. Então, não há motivos para o petróleo cair muito forte, como os especuladores estão fazendo agora, tentando replicar o movimento que aconteceu lá em 2008. E eu já trouxe aqui no Lion Cash anterior. Em 2008, o petróleo caiu forte no início daquela crise do subprime, mas aquilo também teve um conjunto de fatores. A produção estava muito alta. O barril do petróleo estava acima de 100 dólares. Então, os países produtores estavam produzindo muito. Havia um grande estoque de petróleo, o que não acontece nesse momento. O preço do petróleo não está 100 dólares o barril. Não há uma grande produção no mundo. Pelo contrário, há uma redução de produção. O custo continua elevado. Então, o preço não vai cair magicamente, como esses especuladores estão fazendo. E se houver mais cortes na produção devido à alta de custos, e principalmente com a queda do preço, pior para os especuladores que realmente vão se sentir sensivelmente.